Abertura Até pode ser que lhe gane, mas tenho que ir ao planalto Que a gente dançou uma balsa e ao começar a trapar-se, a dança a casa num sal Mas a bom é que ele está, não está aqui nem está lá, só se já se for deitar E ainda na tua lança, e dizem que é o escraça, a certidade ao mar Eu entro, sim, que é tal, vou apertar o lagaral, deixa ele onde estiver Com o sol, sim, que é a doce, gosto de olhar o abrigo, e se ele não quiser, eu quero Mas a bom é que ele está, não está aqui nem está lá, só se já se for deitar E ainda na tua lança, e dizem que é o escraça, a certidade ao mar Eu entro, sim, que é tal, vou apertar o lagaral, deixa ele onde estiver Com o sol, sim, que é a doce, gosto de olhar o abrigo, e se ele não quiser, eu quero Oi, salá, sou intrudes, quero a sexo surdo e mudo, está farto-me a palpar Tira a mãozinha daí, está aqui, mas não é para si, não me esteja a frequentar À noite, se for ao baio, até pode ser picaio, mas tem que ir ao planal Que a gente dança uma valsa, e ao começar a trapaça, vamos a casa no sal Mas a bom é que ele está, não está aqui nem está lá, só se já se for deitar E ainda na tua lança, e dizem que é o escraça, a certidade ao mar Eu entro, sim, que é tal, vou apertar o lagaral, deixa ele onde estiver Com o sol, sim, que é a doce, gosto de olhar o abrigo, e se ele não quiser, eu quero Mas a de onde é que ele está, não está aqui nem está lá, só se já se for deitar E ainda na tua lança, e dizem que é o escraça, a certidade ao mar Eu entro, sim, que é tal, vou apertar o lagaral, deixa ele onde estiver Com o sol, sim, que é a doce, gosto de olhar o abrigo, e se ele não quiser, eu quero Com o sol, sim, que é a doce, gosto de olhar o abrigo, e se ele não quiser